Deus abençoe grandemente a sua vida, que alegria poder estar com você aqui mais uma vez Hoje a palavra que o Senhor tem pra você é, porque você não consegue ser feliz Nós vamos ler pra embasar este tema em Mateus capítulo 5 Do verso 1 ao verso 12, existe algo incrível, apaixonante da parte de Jesus para nós Que se colocado em prática, transforma completamente a nossa maneira de viver O que nós vamos ministrar hoje aqui não é uma revelação, não é uma palavra revelada, não É uma palavra que contém qualquer Bíblia, desde a mais simples, aquela que só tem o Novo Testamento Até a Bíblia mais luxuosa de estudo, contém o mesmo texto, a mesma passagem, com o mesmo ensinamento Isso é poder de Deus, disponibilidade da palavra Mateus capítulo 5, partir do verso 1 até o 12 Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo Bem-aventurados os humildes em espírito, pois deles é o reino dos céus Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança Bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus Bem-aventurados serão com vocês, quando por minha causa os insultarem Perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia, acusação Alegrem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus Pois da mesma forma perseguiram os profetas, que vieram antes de vocês A palavra em segredo aqui é bem-aventurado Jesus repete a palavra bem-aventurado uma dezena de vezes Enquanto a palavra bem-aventurado aqui quer dizer satisfação plena Uma palavra grega que indica satisfação plena, felicidade absoluta E é impressionante, como a palavra felicidade, ser feliz, algo tão simples Mais buscado e desejado pelo homem por toda uma eternidade Desde quando o homem é homem, ele busca a felicidade É a palavra mais desejada, é a busca constante As pessoas dizem, o homem busca riqueza para obter felicidade O homem busca poder para obter felicidade, aquilo que ele construiu como felicidade Exemplos simples para caminhar e nortear nossa palavra de hoje É fácil O homo erectus, uma evolução do homem um pouco mais sábia Ele entendeu que se ele friccionasse duas pedras Ele teria o fogo E ele teria o fogo para se esquentar em noites frias Fazendo assim com que ele tivesse mais conforto Com isso, ele fosse mais feliz Olha só Os filósofos buscaram no saber e no conhecimento E buscaram respostas sobre a felicidade Nos astros, na matemática, na razão Alexandre o Grande, por exemplo Ele buscou a felicidade nas conquistas Ele lutou bravamente por dezenas e dezenas de batalhas Venceu a maioria delas Se tornou praticamente o dono de todo o mundo ao qual eles conheciam E acabou morrendo numa dessas batalhas em busca de felicidade Aquilo que ele chamava de felicidade E hoje não é diferente Hoje não é diferente As pessoas morrem por felicidade As pessoas gastam a sua vida atrás de felicidade Fiz uma pesquisa Luca, está comigo hoje aqui o Luca Eu fiz uma pesquisa no Instagram simples Você está feliz hoje? E é uma resposta que a maioria das pessoas dizem sim Mas naquele dia as pessoas foram tão sinceras Que eu tive 48% das pessoas que responderam Dizendo não, eu não estou feliz E quantos não são os motivos que tiram a nossa felicidade? E é exatamente isso que nós vamos caminhar Para que nada possa roubar de forma alguma O nosso estado de satisfação plena em Cristo Jesus Mas por que as pessoas responderam isso? Mas por que as pessoas responderam isso? Eu não sou feliz Eu não estou satisfeito plenamente Eu não tenho satisfação plena Eu não tenho felicidade verdadeira Porque ainda estão vinculados ao ciclo da vida Simples E pensar assim é simples também Por que? Qual é o ciclo da vida E dizem que este é o ciclo da felicidade Primeiro Vou terminar a escola Felicidade não é? Vou terminar a escola É uma felicidade grande terminar a escola Mas depois você quer ter uma outra felicidade Quero começar a trabalhar É o ciclo da vida Vou começar a trabalhar Depois eu vou comprar o meu carro Oh, que legal E depois que eu comprar o meu carro Eu vou começar a namorar Ou vou começar a namorar antes de comprar o carro Não sei Mas ele está aqui no ciclo da sua vida Depois que eu começar a namorar Eu quero comprar a minha casa Este é o ciclo da tranquilidade humana E depois que eu comprar a minha casa Eu vou casar Olha só O ciclo perfeito, não é, Lúcio? Não é? É o ciclo perfeito Eu vou trabalhar Vou comprar o meu carro Eu vou namorar Eu vou comprar a minha casa Eu vou casar E vou ter um bom emprego Olha só que ciclo perfeito E as pessoas vivem A vida toda Em busca disso Fica aqui, ó Nessa roda Muitas não conquistam isso E elas olham pra isso e dizem Eu não sou feliz Porque eu não tenho isso Eu não sou feliz Porque dentro dessa roda Da felicidade da vida Eu não tenho a casa Por isso eu não sou feliz Eu não sou feliz Porque na roda Da felicidade da vida Eu não tenho um bom emprego Por isso eu não sou feliz Eu não sou feliz porque na roda da felicidade da vida Eu não tenho uma pessoa comigo Eu não tenho um namorado, eu não tenho uma namorada E por isso eu não sou feliz Eu não sou feliz porque eu não casei E por isso Então você conquista uma parte daquilo Outros não conquistam nada disso E dizem, eu sou infeliz por isso Porque dentro da roda da vida Em que todos alcançam alguma coisa Eu não conquistei nada Por isso eu não sou feliz A minha felicidade estava totalmente dependente disso A sua felicidade foi ligada a uma coisa terrena E eu vou falar para você que ligar a nossa felicidade A situações terrenas é muito instável É muito instável Porque tudo que você conquista hoje, amanhã nem sempre é assim É tão estágio É tão frágil É tão frágil aquilo que a gente deposita neste mundo Que até mesmo um casal em pé de guerra por divórcio Já sonhou com o casamento Olha como é frágil E as pessoas quando conquistam Percebem Que aquilo que antes Trazia alegria e era motivo de felicidade Nem sempre é Porque muitos Conseguiram conquistar o ciclo completo E muito antes do que você imagina Tem gente que já conquistou tudo isso Tudo isso que você imaginou Bom trabalho Conquistou namorada Conquistou bom carro Casa Casou Aquele casamento de cinema Sabe? Casamento de cinema Quando conquistou tudo isso Achou que agora eu vou ser feliz E nada disso trouxe felicidade E nada disso trouxe felicidade verdadeira Porque não há nada neste mundo Que possa trazer satisfação plena E aí depois insatisfeito Ele diz Eu vou separar Porque aí eu vou ser feliz E aí ele diz Eu vou arrumar outra pessoa Porque aí eu vou ser feliz Não Quando os filhos vierem Eu vou ser feliz Quando os filhos crescerem E forem embora Eu vou ser feliz E vive uma vida Procrastinando a felicidade verdadeira Em busca de uma felicidade Que nunca ele vai encontrar Neste mundo E aí depois ainda tem Outros tipos de culpa As pessoas buscam na política Agora sim A política Que privatiza tudo Vai trazer felicidade ao povo brasileiro Não A A A política Que tem liberdade econômica Vai trazer felicidade Isso tudo é muito bom E existem momentos felizes Conquistados com o dinheiro Com a política Com a melhora política Com as situações que estão acontecendo Com as respostas Com os sonhos Mas nada disso Te trará segurança Felicidade verdadeiro É engano É engano pensar isso É engano E muitos outros buscam Aonde? Na religião Eu vou achar uma igreja evangélica Eu vou achar uma igreja evangélica Porque eu sei Presta atenção Que se eu for para uma igreja evangélica Eu encontrarei felicidade verdadeira E quando chega aqui Encontra irmãos com divergência Encontra problemas como em qualquer outro lugar E se decepciona com Deus Enquanto na verdade Não existe felicidade em lugar algum Não existe felicidade na política Não existe felicidade verdadeira E satisfação plena Que completa a nossa alma Em religião Em igreja Em pessoas Em relacionamento Em sentimento Em conquista terrena Só existe um lugar E ele se diverge completamente Daquilo que nós chamamos de felicidade Eu vou contar uma experiência Para você entender A gente estava numa pizzaria E o Azaf viu aquelas maquininhas de girar E cair bolinha Se você já Já levou seu filho em algum lugar E tinha uma máquina dessa Você sabe que essa máquina Chama a criança E chamou o Azaf O Azaf ficou doido E eu falei Filho não, filho Agora não Eu não tenho moeda aqui Eu não tinha mesmo moeda no bolso E ele começou a ficar com o olho cheio de lágrima Ele queria uma bolinha Ele queria uma bolinha Ele queria uma bolinha E eu falei Filho Eu não tenho agora, filho Eu não tenho como Te dar uma moeda Eu não tenho uma moeda Ele ficou com aquele olho cheio de lágrima E ele falava para mim Tudo bem Tudo bem E aí foi quando A Má viu que a situação do Azaf Ia começando a ficar cada vez mais tensa Ela pegou uma bolinha Uma moeda Deu para ele E falou Vai lá, filho Pega lá um brinquedo E ele saiu Mas numa alegria Mas ele saiu numa alegria Saiu feliz Pulando Contente Ele colocou a moedinha E tirou Uma bolinha Mas ele pegou aquela bolinha Mas ele estava feliz A bolinha Fez ele muito feliz Naquele momento Alguns 20 minutos Depois de ele pegar a bolinha Nós voltamos para o carro Fomos embora E quando a gente desceu do carro Eu perguntei Filho Cadê a bolinha? Ele falou Eu deixei lá Para ficar guardada Ele tinha perdido a bolinha O que fazia antes Ele chorar Por o desejo de ter E a felicidade De querer ter uma bolinha Ele estava muito contente Ele queria muito uma bolinha E depois de alguns minutos Tendo a bolinha Ele até perdeu a bolinha Porque já não fazia mais sentido Porque ele já conseguiu Nós somos insatisfeitos Eu quero a casa Aí a gente conquista a casa Simples Um quarto Sem suíte Sem nada Sem garagem Não, agora eu quero uma casa Com garagem Porque aí eu vou ser feliz Aí depois conquista a casa Com garagem Eu quero a garagem Com dois carros Porque aí eu vou ser feliz A nossa felicidade Sempre vai sendo adiada E o que Jesus tem para nós É uma felicidade Para hoje Para agora Não é uma felicidade Para amanhã E aí nós temos dois tipos de pessoas Os futuristas Futuristas são quem? São aquelas pessoas Que sempre vê a felicidade no amanhã Amanhã eu serei feliz Deixa eu completar 18 anos Que você vai ver como eu serei feliz E aí depois você completa 18 anos Você fala Poxa Eu era feliz quando eu tinha 14 Se você vê a história do C.S. Lewis Um dos maiores escritores do mundo Escreveu Narnas As Crônicas de Narnas Ele pontua no livro dele Descobrindo alegria Ele diz que Ele era feliz e não sabia Com sete anos Quando ele estava sentado na mesa E os pais dele E os pais dele oravam E agradecia a Deus pelo alimento Ele falou Eu era feliz e não sabia Talvez seja a nossa situação A gente está vendo um futuro E lá no futuro Eu serei feliz Existem outros que é o de volta Para o passado É o retrato Ele olha a foto do celular e diz Que dia maravilhoso Esse dia eu estava feliz Nesse dia eu estava alegre Feliz Nesse dia meu coração Estava cheio de alegria Eu sei que eu tenho uma foto Maravilhosa No dia que nós fomos até o hospital No nascimento do Israel No dia 28 de dezembro de 2012 E eu lembro que foi eu amar E atrás No banco de trás Foi os três bisos E essa foto me traz Até hoje Uma alegria Mas eu sei que Se eu viver dessa felicidade Eu não tenho mais como Porque eu não tenho mais como Trazer esse momento Para 2021 Ou qualquer data Que você está assistindo Esse vídeo Ou para você Que está aí ouvindo Essa ministração Agora você não tem como Resgatar datas do passado O que foi Foi Então não adianta Eu achar que a minha felicidade Estava no passado Eu nunca mais vou viver isso Ou achar que a minha felicidade Está num futuro distante A sua felicidade Não está neste mundo Para os gregos A felicidade Era o helenismo O conhecimento Se eu conhecer A mim mesmo E conhecer os meus sentimentos Eu serei feliz E eles nunca encontraram A felicidade Para os romanos O poder Se eu conquistar Todos os reinos E dominar todos os reinos Seremos felizes Nunca encontraram Para os judeus Se tivermos prosperidades Obedecendo a lei A risca Nós seremos felizes Enquanto eles buscavam A felicidade na cultura Na sabedoria No poder Na prosperidade No dinheiro Nunca encontraram A verdadeira felicidade E aí vem Jesus E apresenta uma felicidade Que o mundo não conhecia Uma felicidade diferente De tudo aquilo Que todos pensavam Imaginavam Diferente dos romanos Diferente dos gregos Diferente até mesmo Dos judeus Ele junta aquele povo Da galiléia Povo simples Um povo que chorava Um povo que sofria Um povo rejeitado Um povo que estava Do lado de fora Da sinagoga É eles Que se ajuntam Na beira do monte E Jesus E Jesus sobe Neste monte Para falar com eles Sobre uma felicidade Desconhecida Que não estava Nas prosperidades Que não estava Nas conquistas Que não estava No domínio Que não estava No poder Que não estava Ligada a nada Deste mundo Uma felicidade Que hoje É o caminho Que eu quero Verdadeiro Para você E aí quando Jesus Junta eles Começa a ler O sermão Da montanha E diz Feliz É aquele Que é humilde De espírito E sabe ouvir O novo Sabe ouvir As minhas palavras E coloca em prática Não aqueles soberbos Que acham Que sabem tudo E rodeiam o templo Não eles Que entram Aqui no templo E desafiam Os menores Não eles Que usam Do seu direito De não pagar Impostos Porque Davi Recebeu Essa promessa De Saul Dizendo que Quem derrotasse O gigante Não pagavam Impostos Não esses Que usam Dos seus direitos Não esses Que dizem Conhecedores Da lei Mas só Para todo mundo Ver Não É aqueles Que estão Dispostos A se ajoelhar A os pés Do mestre E ser discípulos E ouvir O caminho Da verdade Feliz É aquele Que chora Que entende Que neste mundo Há choro Há lágrima Há dificuldade Que não tem vergonha De mostrar a sua dor Que sofre muitas vezes Com uma doença Que enfrenta o câncer Chora E tem um familiar Que muitas vezes Não está mais lá Que vê as dificuldades Da vida E chore Mas sabe Que nos braços Do consolador Está a sua vida E a sua felicidade Feliz É aquele Que é manso Que mesmo Quando apanha Na face Ele vira O outro lado Que é aquele Que ama o inimigo Que é aquele Que é paz É tranquilidade É aquele Que abraça Feliz É aquele Que tem fome E sede De justiça Mas não a justiça Deste mundo Porque a justiça Deste mundo Está ligado A condenação Mas a justiça De Deus Que está ligado Ao amor Que perdoa Aquele que não merece Que salva Aquele que não Tem dignidade Feliz É aquele Que busca Misericórdia E é misericordioso Que vê a dor Do próximo Que alimenta o faminto Que estende a mão Como o bom samaritano E levanta o caído Mesmo sem conhecer Que entrega a sua oferta Para que possa chegar Até o irmão Que ele nem sabe quem é Que faz missões Que prega o evangelho Que abraça o necessitado Feliz É aquele Que é limpo De coração Como uma criança Pois delas É o reino dos céus Feliz É aquele Que é pacificador Que aonde chega Traz paz E não guerra Que é aquele Que traz paz Mesmo Quando tudo Está desmoronando Ao redor Mesmo quando Vê um mundo Devastado Um mundo Derrubado Pelo pecado Ele chega Ele é paz Ele contagia Feliz É aquele Que é perseguido Pelo meu nome Felicidade O caminho Da felicidade De Jesus Não tem a ver Com o caminho De felicidade Deste mundo O caminho De felicidade De Jesus É de outro Jeito Por que você Não consegue Ser feliz Por que você Não consegue Ser feliz Eu quero que você Largue os braços Desse mundo Corra pra Jesus Hoje E eu encerro Essa mensagem Dizendo João Capítulo 16 Versículo 33 Eu lhes disse Essas coisas Para que em mim Vocês tenham paz Neste mundo Vocês terão aflições Contudo Tem de bom ânimo Eu venci o mundo